Namastê Youtubers, tudo bem? Aqui quem fala é o Drill, e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Forest. No último episódio nós decidimos finalmente invadir o mundo subterrâneo dos mutantes canibais. Descobrimos muita coisa nessas cavernas, obtivemos muitos itens, exploremos até onde podemos, descobrimos que precisamos de equipamento de escala lá dentro, e existe um sistema de respawn muito rápido, com os canibais lá dentro que acabam gerando novos canibais aleatoriamente, e a gente tem que tomar cuidado conforme a gente for explorando, ficou ainda faltando uma certa parte para a gente explorar dessa caverna, local esse em que acabou caindo uma quilhambada de equipamento de armadura, que a gente não conseguiu recuperar no último episódio por conta da quantidade de inimigos. E vamos começar esse vídeo invadindo essa caverna para recuperarmos toda essa quantidade de itens que foram perdidas. Só vou entrar aqui dentro, e vamos ver o que eu tenho de bom aqui no meu inventário, porque já faz bastante tempo que eu não jogo The Forest. A gente já fez o set no último vídeo né, tem o set mágico, tá de boa. o set mágico vai para o pescoço, ó. O set mágico vai para o pescoço, ó. Agora, galera, gostaria de anunciar, com bastante felicidade que nessa semana agora, nós estamos no dia 24 de fevereiro, dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje, ontem lançou, ontem estreou o The Forest 2, né, o Sons of the Forest, nossa futura quarta temporada aí da série, e hoje está estreando o Kerbal Space Program 2 na Steam. Chegar tudo, as versões de Early Access. Chegar tudo, as versões de Early Access. Ah, ah, ah é, não é? Jesus Cristo, olha a merda que eu estou fazendo. Cara, como é que, como é que acende isso? Ah tá, né? Simples toda a vida. Ah tá, então tem como correr até ali, hein. Peraí, que eu queria saber, Leandro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 é muito pequeno a gente está aqui vai ter dois caminhos para lá e para cá ah beleza então vamos fazer uma boaziguinha lá fora amanhã não da porque tem bloco não acrescenta nada então vamos tentar seguir por aqui lá na frente eu sei que tem uma tem tipo um lago subterrâneo vai ter alguns bichos mas eu acho que não vai ser coisa difícil de matar só se a gente não tiver muito cuidado ainda assim é bom a gente ir com cuidado aqui porque eu não faço ideia se tem algum ponto de spawn de mutante sem não tenha dado né spawn a última vez que fiz aqui ah tem bicho aqui em algum lugar para lá ali peraí vamos apagar luz ah tem uma iluminação natural a caverna olha ali o virgílio ah não aqui vai ser uma estalactite ali ó ali ó aqui ó aqui ó aqui ó tá aqui ó Tem uma empresa ali Opa Desvia Morreu Faz mais ou menos o mesmo de dano Que o nosso lanço De avelina Vai Morreu Estava com o machado Boa pessoal Matamos Facil, fácil Só tirou toda a minha armadura Passageiro B2B Fizeram um ritual com ele Fizeram um ritual com ele Olha o Jimmy aí Aquelas cavernas Pior que essas cavernas aí com A cruz e madeira São meio comuns Hum Tá Tá bom Ok então Shelter Hungry Pra poder salvar o jogo Pra poder salvar o jogo Pra poder salvar o jogo Já chegou até aqui Continuar explorando lá dentro E aí Pode dar madeira A madeira eu não consegui ali Aí Vamos descer Opa A gente conseguiu a katana A gente conseguiu a katana Vixe Consegui uma katana pessoal Tava bem aqui do lado Nossa Funil do poço deixar um presentinho Nossa Quanto dinheiro Hum Comidinha Mais comida aqui Relógio Coca Can't carry any more mats Isso aqui precisa né E a sota Eu vou jogar com a katana agora E a sota E a sota Nossa E foi fácil hein Agora Eu não sei se a katana realmente ficar aqui Ou em outro lugar Isso daqui é intestino Algum tecido, alguma coisa Sei lá É É Por aqui também Não tô vendo nada Sai só voltando Fazendo todo esse caminho aqui Pra realmente ir lá pra cima Não tem esse atalho É isso que eu tô na dúvida Se tem ou não tem Tá Núba nem mal descoberto deve ser peixe Vamos lá. Vem pra cá, vem. Olha só pra onde essa caverna leva, pessoal. Lá pro sinkhole. Vamos lá. Vamos lá. Nova fita K7. Grande coisa. Vamos lá. 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 Só a Bíblia Sagrada. Caramba. Está em uma caverna que dá acesso para cá. E a Bíblia Sagrada. 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 Sagrada Sagrada. A Bíblia 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 Sagrada. Quero aproveitar um pouco as armas que temos. a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Ah! Que que é isso mano? Festival de corpos, velho. Que que é isso? Boa. Eita, eu fui muito imprudente. Deu teleporte. Estão usando magia. Toma. 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 O que é isso? E aí E aí e aí é que tá com a fogo amigo E aí Toma! Engraçado. Estou bem ágil, hein? Jesus, cara, o menu travou, cara! Vamos, caralho! Negócio lento pra café, tio! Nossa, dá muito pouco dano! Matei! Caramba, gente! Conseguimos muitos itens! Matamos! Matamos o chefão! Nossa, terminou com bastante vida, hein? Nossa, que batalha, hein, cara! Olha só, ainda tem coisinha aqui no chão, tem mais coisa aqui? Eu vou cortar a cabeça desse maluco! Só de onda mesmo! Eu vou criar a cabeça de um chefão do meu lado! Não é braço, é cabeça! Aí! E aí, cara, como se sente sabendo que eu te matei? Como se sente sabendo que morreu pra um gigante de gelo? Nossa, que batalha, pessoal! Olha só! Vou precisar recuperar tudo isso de TNT lá atrás, hein? A gente gastou pra caramba e a TNT ajudou! A TNT ajudou! Só vou explorar um pouquinho mais... E aí... Olha só, mano! Dá pra abrir uma... Uma coisinha aqui... Que... Opa! Ah, passagem pra outra caverna! Ah, passagem pra outra caverna! Será que eu já posso fazer... Quinta isolante... Um... Relógio... Um... TNT... TNT... fazer uma C4 daqui pessoal para compensar se a gente está sem TNT vai estar nos outros chefões nós encontramos a katana e também a chainsaw além da gente ter conseguido vários itens depois de ter matado o chefão eu vou colocar nosso personagem lá para cima a gente precisa salvar né a gente está muito longe da superfície muito bem pessoal então esse vídeo vai ficando por aqui que vocês gostaram do vídeo favorito eles gostaram bastante não deixe de se inscrever no canal para quem não é inscrito deixe nos comentários qualquer coisa dúvidas que está respondendo e a gente se vê no próximo vídeo pessoal falou